Momento de êxtase, alegria e realização. O ídolo do Fluminense marcou um gol decisivo, aos 46 minutos do segundo tempo, que incendiou a torcida no Maracanã. Uma bola que desempatou o jogo, fez o tricolor carioca conquistar a terceira vitória seguida e se aproximar do topo da tabela. Quem lembra de Fred há três meses atrás, poderia dizer que o fracasso na Copa do Mundo seria o fim da carreira do atleta. Mas, rodada a rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante mostra que não é nada disso. Contra o Atlético Paranaense, o camisa 9 marcou o 13º gol na competição e é um dos candidatos a artilheiro. O segredo de tudo isso? Nada como estar em casa. O Fred é um jogador de alto nível, ele sempre foi decisivo, por isso ele tem a história que tem no Fluminense e é um jogador que impõe respeito, preocupa demais o adversário e as dificuldades que ele teve na época da Copa ele não tem no Fluminense. É que ele se sente bem e se sente à vontade, é feliz aqui, fica alegre e daí favorece. O Fluminense dominou a partida e saiu na frente com o Meia Wagner. Mas viu o Atlético Paranaense empatar o jogo aos 45 do segundo tempo. A sorte do técnico Cristóvão Borges é poder contar com a experiência dentro de campo. É a hora que pesa, é a hora que tem que responder. E aí, quem tem, quem é grande, aparece. Arriscar nos momentos de pressão e contar com o apoio dos 22 mil torcedores. Gestos que mostram que o craque está renovado e pronto para enfrentar os próximos desafios. E aí, quem tem, 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 quem tem